Aô seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma enquete mérida atualizadíssima para vocês. Essa é a enquete da tarde, ok? Então, vamos lá. O 15º paredão do BBB21 foi formado neste domingo. Camila de Lucas acabou sendo indicada pelo líder Gilberto Nogueira. Enquanto o Pocah foi o contra-golpe da influenciadora digital. Com três menções em voto aberto, Arthur Piccoli de Conduru foi o escolhido da casa. Quem será eliminado do reality show da Globo? Participe da votação nesta enquete aqui do JN News. Quem será eliminado e por quê? Quero ver o seu comentário, beleza? E trarei o seu comentário aqui. Vou ler o seu comentário para geral escutar o que você anda comentando sobre os participantes do BBB21 e sobre o jogo que está chegando ao fim. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha maroto e compartilhe este vídeo para nos ajudar. A prova do líder foi disputada pouca antes da formação da Berlinda. Logo depois da eliminação de Vitube, em uma atividade que envolvia memória e atenção, Gil conseguiu se dar bem e venceu Camila na rodada final. O economista decidiu colocar a carioca no paredão. Eu conversei com a Cami e falei que se a Vi saísse, a indicada seria ela, porque eu acho que todo mundo deve passar por esse processo do paredão. E ela ainda não passou, justificou o Gilberto. A influenciadora recebeu o poder do contra-golpe e decidiu puxar pouca para participar da votação popular. Eu entendi a indicação do Gil, ele conversou comigo. Eu entendo que tem várias pessoas que já foram para o paredão, então eu vou puxar a pouca e foi quem foi menos vezes, disse a Camila de Lucas. O voto foi realizado na sala com os participantes, a alvo do contra-golpe e responsável por iniciar as escolhas. O que mais foi mencionado pelos outros, combinado, foi Arthur com três votos. Ele foi a escolha de Juliette Freire, Fiuk e Camila de Lucas, enquanto o Pocah votou no ator e cantor e o instrutor de crossfit, já sem chances de escapar da Berlinda, foi na advogada e maquiadora. É isso aí, galera. Agora vamos ver as parciais bem rapidinho aqui, beleza? Arthur Piccoli de Conduru se encontra com 28,34%, Camila de Lucas se encontra com 34,25% e Pocah com 37,41%. Pessoal, a enquete aqui acabou mudando, teve uma série reviravolta aí e Arthur Piccoli está pedindo para ser eliminado aqui, pessoal. Então, tudo pode acontecer, esse jogo ele está virando, o jogo está funilando aí para os participantes, não tem jeito, né? Arthur estava na última opção para ser eliminado e agora ele está na primeira opção para ser eliminado. Pocah já está assumindo a primeira posição para permanecer no reality show. Porém, o jogo pode mudar, gente, porque esse jogo ele está variando, ele está mudando toda hora. Arthur assumindo a primeira, Arthur assumindo a segunda, Arthur assumindo a última posição, enfim. Esse jogo vai mudar sim durante a eliminação, até o dia de eliminação, esse jogo vai mudar e vai mudar muito. Então, está difícil saber quem vai ser eliminado, beleza?